Fala galera, aqui é o Hélio, trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 56 de Yu-Gi-Oh! Vamos ver o que vai rolar aqui, porque o Joey perdeu o dragão vermelho, dragão negro de olhos vermelhos. Eu falei, mano, não é, não pode, não pode, não pode. Se você tá com uma carta e ela é muito poderosa e você tem um apego, coisa que ele mostrou no episódio passado que ele tem, eu não apostaria nem ferrando, mas enfim, eu tenho quase certeza que o Yu-Gi vai conseguir retomar a carta pra ele, né? Na verdade, vamos pensar assim, ó, o Yu-Gi vai e enfrenta os caras e aí, tipo, teoricamente, se ele ganha deles, ele precisa pegar uma carta mais poderosa. Ah, tudo bem que seria o Exódia, né? Ou seria... E se ele enfrentasse esses caras e já que ele pegaria a carta mais forte, seria o Exódia, mas seria as cinco cartas ou uma carta só? Porque, teoricamente, o Exódia, ele só é forte com as cinco cartas. Agora, a carta individual? Talvez seja o dragão negro, enfim. Enfim, eu já tô pensando lá na frente, enfim, foca aqui, ó, aqui e agora. Ele tinha três Exódias, né? Ele falou isso, que ele tinha três peças completas do Exódia, ou seja, três Exódias. As chances eram três vezes mais de vir um Exódia, né? Então, enfim, vamos ver o que vai rolar aqui, vamos ver aonde que esse episódio vai partir, porque pode ser que já comece o torneio aqui, pode ser que aconteça uma outra coisa que vai prejudicar alguém. Vamos ver tudo direitinho, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de Reacts, que vocês me ajudam bastante, meta de 100 mil inscritos pra começarmos a assistir uma piece. E também, se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal. Fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados com todo mundo, fechou? E também não se esqueçam do Patreon, que lá você vai ver tudo isso aqui de anime, eu aqui no cantinho, assistindo junto com vocês, sem censura alguma. Os vídeos adiantados, os vídeos exclusivos, tudo sem censura nenhuma, beleza? Não vai ter janelinha, não vai ter modificação de áudio, nada, nada, nada. Vai estar o anime inteirinho aqui nessa tela e eu assistindo no cantinho junto com vocês. Fechou? Link na descrição, é no comentário fixado caso tenha interesse. Belezinha? Agora sim, bora lá para o Reacts. Ah, já começa hoje, então vamos ir direto para o turnê. Montou? Ou seja, tem cartas novas? Ele, assim, ele não pode perder, né? Porque senão ele perde o Mago Negro. Mas tem outra coisa que nós não sabemos. Nós resistimos e quererá, quando chegar a Bárbara. De acordo com o início do mundo, uma antiga e perigua força do mal, que tornará a banheira de cada mundo, e você e eu, que tem que me vencer. Deve sempre o torneio da batalha de sacerdote, faz uma comércio de barata. Se a perfeição do coração das caras, tornei menos cantar os segredos do passado, e salva a Bárbara. É, pode a mesma ter isso. Sim, podemos, mas não vai ser fácil. Eu estou formando a encarar que, então, o que quer que seja, você ajudou a recadar o meu ato de Pégasus, e agora é minha vez te ajudar. E eu, no mesmo, você e eu vamos trabalhar juntos para descobrir o seu passado. Você já sobrou o mundo em viver uma vez, cinco anos atrás, mas tinha uma diferença. Você tinha que fazer isso sozinho, dessa vez, e você tem a minha vez do lado para te ajudar. Obrigado. Desistiu! Não, é isso aí. Por que isso? Por que isso? Não, 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 não Eu tô aqui cuidando dela Ih, tiriu Ai meu Deus do céu Vamos lá Já teremos Os cara tudo com o negócio no braço já Relógio de pulsos é sacanagem Pergunta Em campeonatos oficiais Vida real Vocês precisam usar isso ou não? É só coisa do anime Eu sei, eu entendo que Esse negócio é pra fazer o holograma Mas às vezes Por estética, por ficar legal Por ficar engraçado e tal Os cara que faz o torneio Obrigam a ter um desse, entendeu? Eles criam, enfim Não sei, não sei Mas seria interessante Eu pensava, você só vai entrar no torneio Se você usar um desse Mesmo que não sirva pra nada Você vai entrar no torneio Só pra usar isso aqui Bom, depois do Shiryu Eu vou ficar olhando lá pra trás Eu acho que essa não é a sua voz, tá? Mas tudo bem E você tá devendo um exódio pra ele Eu acho que essa é a voz dele Mas não lembre Você vai entrar no torneio pra ele Eu vou ficar olhando Eu vou ficar olhando Eu vou ficar olhando Eu vou ficar olhando Eu acho que esse é o meu poder É claro Ah, esse aí não tá com capuz, então deve ser o chefe? Era a Arpia? Será que dá pra ver aqui? Deixa eu ver. Ó, com certeza o Mago Negro é ligo no Yugi. É a Arpia ali? Não dá pra ver se é a Arpia. Não sei, acho que não é não. Eu sei que tem o dragão. Ela tem o dragão, mas não sei se o dragão é mais forte. Ah tá, que susto. Achei que você tá falando de outro tipo de pegar. Mas do nada ela solta uma dessa, não sei lá. O dragão é o dragão é o dragão. O dragão é o dragão é o dragão. Mas eu não consigo achar um jovem. E eu já orei por toda a parte. Espera que ele ia acabar com a chance de começar. Salve, dragão. Hã? Feliz anjo, bem-vindos. A lavagem é o dragão. Ele fará isso, caramba. Como você se sabe? Caiba? Ah, é, ficam sempre fazendo entradas triunfais, primeiro helicóptero, agora dirigível. Ah, um telão, claro. Ah, um telão é uma carga de jogo? Ah, um telão é uma carga de jogo? Ah, um telão é uma carga de jogo? Daora. É só você não depender da sua vida Não ameaçar, né, sua própria vida Não é tipo montar um quebra-cabeça, não é? Mas e se duelar com uma pessoa que tem a mesma carta? Já pode começar agora, já pode virar pra pessoa e falar Eu te desafio, não pode? Ah, a caveira ali tá participando Agora eu não sei se ele... Se ele aceitar, ele vai conseguir de volta Mas é porque o Joey Feather deve ter feito uma estratégia muito louca Agora, se ele rejeitar, eu vou entender Aí, a batalha é com ele, o Yugi Ah, meu mestre, então ele não é chefão Eu acho que não significa isso não, mas tudo bem Bravo Yugi-Oh! Tch, caboc! Tch, caboc! Foi praticamente o que ele fez Tch, caboc! Mãe! Mãe! Mesmo correndo o que se temer, meu irmão Este é o meu primeiro lugar Na batalha da sociedade E o primeiro lugar Para o que ele viste Ah, vamos começar logo com essa casa Quantos anos você pegaram o meu cabelo? Melhor! E se eu troco para levar a hora que quiser, né, Fernandes? Se eu quiser! Ah, ah, ah! Nem me preste de evitar a minha estratégia Tch, chunguí! Se vocês terem as suas palavras Sobre como eu vim de vocês O problema é dos exódias, né? Pelo que eu entendi, ele tem três Oh, ah! D Carnival de Rádio Obrigado, pessoal! E voltem! E voltem! E voltem! C Games! É só quanta pessoa nesse projeto? Eu vou abrir vaga. Você precisa ser mulher e ter cabelo pintado. Você precisa ser mulher e ter cabelo pintado. Já tem dois. Guerreiro Ima? Olha, até que é partinho. Você precisa ser mulher e ter cabelo pintado. 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 Ele tem uma espada de luz? O que é isso? Ah, ali as cartas raras dele. Planejado? Ah, porque provavelmente por eles terem cartas fortes eles devem ter as cartas que ele quer? É isso? Não, pô, mas o Yugi que rouba, né? O Yugi que rouba, pô. Quem diria, né, o exódio é contra o Yugi. Contra. O Yugi que rouba, pô. Você já está desconfiado ainda, tá? Por favor Isso aí Ih, exódio acitado Não, pô, que isso? Eu ia falar exatamente isso, só que tipo Bom, tudo bem que o pequeno Yugi conseguiu, né? É, captar Eu ia falar exatamente isso O Joey não pode falar a estratégia Mas eu falaria assim Sim, eu lembro do Exódia Porque o Exódia que eu fui tentar procurar É, né? Muito forte E precisa de cinco cartas do Exódia Eu ia falar isso Tecnicamente eu não estou falando, mas enfim Mas o pequeno Yugi já pegou, já Ele falou Droga de suprir É, né? É, né? Obrigado, João Você conseguiu fazer o que eu percebi Se na festa dele, sempre com a É, né? É, né? Ha, 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 ha Só não fui você ser cumprido E na festa E não quer dizer Se você pode De ter o meu sucesso Como sabe Liga, essa é a sua verdade É, né? Não vai te acompanhar Lá, não é? Eu tive, bom Como vai ser O Exódia O Exódia É, é, verdade Ninguém jamais Dizem que eu vencer Desculpa Eu gosto dessas imagens assim É muito legal Ah, é difícil, né, mano? É difícil, difícil Quero só ver o que vai acontecer Porque Tem algum jeito de bloquear Ele e puxar cartas? Não, já vou deixando bem claro aqui, né? Tudo Quem é? Eu posto no Nas redes sociais Posto um monte de vídeo Olha os cortes Eu faço cortes, né? Então No Instagram e tudo mais Nas outras Mais redes sociais Vai um monte de comentário Ah, maladrão Ah, 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 que não sei o que Ah, lá, rouba mais que não sei o que Ah, lá, ah, ah Nossa Yugi já enfrentou um cara Que tira a carta da manga Já enfrentou um cara Que olha Diretamente na mente dele Já enfrentou um cara Que usa uma lente Para saber qual é a próxima carta Para ele bolar a estratégia Não, mas é o Yugi que rouba Ah, 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 ah Enfim Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu, falou e até mais